É isso aí, sexta-feira é dia de falar de esporte aqui no Jornal do Meio Dia, ótima tarde pra você. O mundo do futebol tá cada vez mais marcado por abismos quando o assunto é dinheiro. Muita, mas muita grana mesmo separam algumas realidades. Olha só nessa reportagem. Ninguém esconde o passado vitorioso do futebol brasileiro. Dentro de campo não tinha pra ninguém. Até que veio um TEL 7x1. Bom, tudo bem que recentemente a esperança voltou, mas é fato que o mundo do futebol nos deixou bem pra trás. É incrível, é o Aaron Ramsey. Quer um exemplo? Quando o assunto é dinheiro, grana mesmo no futebol, o elenco do 14º colocado no campeonato inglês tem um valor de mercado de 186 milhões de euros. Enquanto todo o elenco do Palmeiras, o atual campeão brasileiro, vale 100 milhões de euros a menos. É claro que com mais grana, a turma da Europa tem a nata do futebol. Segundo esse site especializado, o Atlético Mineiro, dono do elenco mais caro do Brasil, seria apenas o 4º colocado. Na 2ª divisão da Inglaterra? Que abismo, hein? Eu acredito que seja uma questão que não envolva só o futebol, né? A Inglaterra, por exemplo, é um país de primeiro mundo, condição financeira totalmente diferente do que a gente atravessa hoje no Brasil. Os valores realmente são extraordinários, né? Fica até difícil a gente entender o quanto de dinheiro tem lá. Você aí já ouviu falar em um time chamado Huddersfield, assim com dois Ds? Pois você sabia que esse time quase desconhecido aqui no Brasil vai faturar no ano que vem mais do que qualquer grande time da Série A do Campeonato Brasileiro? Pois é, esse time tradicional de nome complicado tá de volta à 1ª divisão inglesa, depois de 45 anos. E logo na 1ª temporada, deve faturar com direitos de TV, vendas e bilheteria mais do que o Flamengo. É mole? E como pra sonhar não custa nada, como seria, quem sabe, hein, professor, ter pelo menos uns 20% de toda essa grana pra investir aqui? Se chegar a um 20% desse aí tá excelente. E tenho certeza que com as pessoas que estão hoje aqui, esses 20% se transformariam num assílio muito forte. Os abismos do futebol já pensou 20% de toda essa grana que circula lá na Europa, aqui no Clube Náutico Macílio Dias. É claro que é uma brincadeira, né? A gente trouxe a informação na reportagem, mas sonhar não custa nada, né? Acontece até domingo o Festival Nacional de Xadrez, uma competição que reúne as grandes esferas dessa modalidade com até 18 anos de idade. As competições acontecem até o começo da tarde de domingo na sede da Aspeme, no bairro São Vicente, aqui em Itajaí. Já em Brusque, o Brusque Futebol Clube se prepara para o jogo de domingo pela Série D do Campeonato Brasileiro. Às 4 da tarde, o time do técnico Pingo recebe o São Paulo de Rio Grande no estádio Augusto Bauer. Se vencer, o Brusque dispara na liderança do seu grupo. Com mais tempo pra treinar essa semana, a tendência é que o Brusque repita a última boa atuação que teve no campeonato. Mas tem que ficar de olho nesse adversário, onde o destaque é o atacante Leomir, que passou aqui no Marcílio Dias lá em 2008. Tem Brusque e São Paulo, portanto, no domingo, a partir das 4 da tarde. E ontem rolou um jogo pela Copa do Brasil. A Chape jogou melhor que o Cruzeiro, mas não teve competência pra vencer o jogo. A Raposa segurou a vaga com polêmica na arbitragem e, infelizmente, muita confusão no final. Vamos ver? Arthur Kaique bem que tentou marcar pra Chape, mas a pontaria não ajudou. Nadson arriscou de longe, mas parou na boa defesa do goleiro Fábio. Logo no primeiro minuto do segundo tempo, teve gol anulado da Chapecoense. Bate e rebate na área, o Wellington Paulista mandou pro gol. Mas o árbitro marcou falta de ataque de Vitor Ramos em Hudson. Aos 15 minutos, ataque da Chapecoense, Nadson foi travado pela defesa. A bola sobrou pra Reinaldo, que mandou uma bomba no travessão. Aos 35, a Chape pediu pênalti no lance de Rossi na área. O juiz mandou o jogo seguir. Já nos acréscimos, a Chapecoense teve outro gol anulado, no impedimento de Luiz Otávio. E a partida não saiu do 0 a 0. O Cruzeiro jogou pelo regulamento. Como venceu a primeira partida por 1 a 0, este empate foi suficiente pra garantir a classificação pra próxima fase da Copa do Brasil. Já pra Chapecoense, resta agora focar no campeonato brasileiro. O apito final marcou a eliminação da Chape e deu início a uma confusão na Arena Condá. Jogadores foram pra cima da arbitragem, que pediu escolta da polícia militar pra deixar o gramado. Na saída, o quarto árbitro foi atingido por um objeto lançado da arquibancada. No vestiário, jogadores dos dois times discutiram. No momento em que eu cheguei ali, foi atirado, um atleta do Cruzeiro voltou, jogou um copo na minha direção, bateu em mim. Os dois times voltam a se enfrentar no próximo domingo, no Mineirão, pelo Campeonato Brasileiro. A gente tem mau respeito pela Chape, sempre fomos muito bem recebidos aqui e a Chape vai ser muito bem recebida no Mineirão. Menos mal que a Chapecoense identificou o torcedor que arremessou esse objeto aí contra o quarto árbitro, né? Mas não vai escapar de uma punição bem pesada no campeonato brasileiro da Série A. E é uma pena, né? Ver esse tipo de cena, né? A Arena Condá, depois de toda aquela tragédia, todo o clima que se criou, fica até estranho, né? Lamentável ver isso aí acontecendo com a Chapecoense. A arbitragem foi complicada, mas a Chapecoense poderia sim ter vencido o jogo dentro de campo. Falando em cenas lamentáveis, ontem no Equador, olha só o que aconteceu com o lateral Ribeira, do Oriente Petroleiro da Bolívia. Ele foi atingido por uma pedrada na cabeça durante a execução dos hinos nacionais, antes do jogo contra o Deportivo Cuenca. Sangrando, o jogador foi atendido e voltou para a partida, né? Claro, com aquela toquinha. Que absurdo, tomara que a Comebol, que diz que está se renovando, tome uma atitude exemplar, né? De punir aí o time, enfim, o torcedor responsável por fazer isso aí com o jogador do Oriente Petroleiro. Petroleiro, é isso aí. Gente, se vê amanhã. Tem mais esporte pra você no Jornal do Meio Dia. Bruna.